Música Batizada com o tema Eu Sou do Sul, a Semana Farroupilha encerrou na manhã deste 20 de setembro, com o desfile de mais de 4.500 tradicionalistas, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. O festejo abriu com a revista As Tropas pelo governador em exercício, José Aquino Flores Camargo. A tradição, a nossa cultura, o desfile representa a apresentação das tropas, a apresentação da força pública para a população. Em seguida, ao som da Brigada Militar, desfilaram funcionários da Polícia Civil, Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e alunos do Colégio Tiradentes. Dez centros de tradições gaúchas participaram do desfile temático e contaram, na Avenida, o pouco da história da Revolução Farroupilha, que iniciou no dia 20 de setembro de 1835 e resultou na Declaração de Independência da Província como Estado Republicano. O presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Manoelito Savares, falou que a Revolução Farroupilha foi o episódio fundador da identidade do povo sul-riograndense e que a festa é não só do tradicionalismo, mas de todos os gaúchos. E o temário Eu Sou do Sul foi construído com o conceito de que cada um, cada comunidade, cada entidade, cada pessoa valorize aquilo que é, a sua história, o seu lugar, as suas coisas.